Galera, tem novidade na Honda e o Rodrigo Leite, que é representante da montadora, esteve aqui na Bahia para os lançamentos do novo CR-V e também o Civic SI. E nós batemos um papo com ele. Olá a todos, meu nome é Rodrigo, eu sou da Honda Automóveis e a gente está aqui em Salvador apresentando o novo Honda CR-V, toda a segurança, todo o conforto e a tecnologia. O novo Civic SI é um esportivo de verdade, é um modelo que traz diversos equipamentos focados na performance, como uma transmissão manual muito precisa, um motor turbo de 208 cavalos e um design realmente diferenciado. Já o Honda CR-V é um carro que traz um amplo espaço interno, muitos equipamentos de conforto e de comodidade e também é o primeiro CR-V da história que traz o motor turbo com 190 cavalos. São dois modelos que a Honda traz para o mercado, realmente para oferecer mais sofisticação para os consumidores, para oferecer também um novo nível de equipamento e um novo nível de produto. O novo CR-V, ele é um carro que chega para o mercado, ele foi lançado para o mercado em março e a previsão da Honda é de comercializar 500 unidades nesse ano. Já o Civic SI é um produto mais exclusivo, focado por um consumidor bem entusiasta, que busca um carro esportivo, então a Honda tem a previsão de trazer 60 unidades do carro até o final do ano. A Honda CR-V